Quem nunca chegou no final do vídeo e viu que não estava gravando? Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje eu estou com uma convidada que já apareceu aqui em outros vídeos. Luana, né? Luana, se apresenta para o pessoal e fala do seu canal. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente falando um pouquinho aí para vocês dos aspectos emocionais, psicológicos, comportamentais que estão envolvidos aí com investir, com operar no mercado financeiro. E quem ainda não conhece meu canal, já deixo logo o convite para vocês irem lá conferir os conteúdos. Inclusive, tem vídeo da Bea lá no canal para vocês conferirem. Pessoal, o link do canal da Luana eu vou deixar aqui na descrição. Depois que acabar o vídeo é só clicar ali, dar um pulinho lá, confere o meu vídeo lá no canal dela também. Eu resolvi trazer essa pauta hoje aqui para o canal porque as pessoas acham que é só técnica, que elas só precisam saber da teoria e elas esquecem, às vezes, de alguns aspectos psicológicos, que podem estar atrapalhando elas na hora de ganhar dinheiro. E hoje, talvez, o nosso tema, aliás, a gente vai estar destino nesse conteúdo principalmente para quem faz o day trade. Porque o day trade, muitas pessoas, elas acham que vão vir para o mercado, vão ficar rica logo, que é o dinheiro do curtíssimo prazo. Porém, às vezes, elas se pegam em 2, 3, 4, 5 anos sem conseguir ganhar dinheiro. E aí vem a pergunta. Não consigo ganhar dinheiro. O que eu faço agora, Luana? O que eu faço agora? Então, apesar de esse aparentemente ser um tema para quem já está no mercado há bastante tempo, não é. Por quê? Porque você que está começando agora e está assistindo a gente, você pode aproveitar o que a gente vai falar aqui, essas dicas, para que isso não aconteça com você. Para que daqui 4, 5 anos você não se pegue. Poxa, eu estou há tanto tempo aqui tentando, investindo, obtendo conhecimento e eu não tenho resultados. Então, presta bastante atenção. Qual é a primeira dica que você tem para quem está pedalando, patinando, não consegue sair do chão, virar chave e ganhar dinheiro? A primeira dica é aquela célebre frase que provavelmente vocês já ouviram, que a maior insanidade é você esperar por resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Então, se você está há muito tempo perdendo dinheiro, talvez esteja na hora de você parar e você repensar a forma como você vem operando, como você vem investindo. E talvez se você está perdendo muito dinheiro no day trade, talvez seja necessário você repensar se essa é a modalidade ideal para você. Porque no mercado financeiro, Bia, você bem sabe, existem outras formas de você ganhar dinheiro. Claro. O pessoal até que me acompanha aqui no canal sabe que eu já passei pelo day trade, que eu já passei pelo swing trade, que eu já passei pelo swing e que, na verdade, você até consegue conciliar eles ao mesmo tempo. Tem dias que são propícios para eu fazer day trade, eu faço, mas eu não deixo de ter a minha carteira para o longo prazo, pensando na minha aposentadoria. Enfim, se você acha que você não se encaixa em day trade, se você acha que você não tem paciência para o position trade, tudo isso você consegue reavaliar o que você está fazendo a partir do momento que você vê que você não está conseguindo tirar dinheiro, que você está perdendo e tudo mais, e realmente estudar essas outras áreas, porque muitas pessoas elas têm acho que o receio de, ah, não, eu desisto da bolsa, desisto do mercado por não querer admitir que foi derrotado, vamos dizer assim, mas não vai isso. Não, eu admiti às vezes uma forma que você tentou, ok, mas não funcionou para você. É claro. E está tudo bem, existem outras possibilidades. Vamos admitir, quem sabe, que talvez foi um erro fazer aquilo naquele momento e vamos melhorar, aprender com essas lições, tirar as lições e seguir, né, em adiante. O quanto antes a gente identificar que a coisa não está andando, que não está indo muito bem, é melhor, porque provavelmente a gente vai evitar aí prolongar alguns prejuízos, acumular maiores prejuízos. Então, às vezes a gente tem que dar uma pivotada de ideia, né, pensar talvez nas outras vertentes do mercado. E qual é uma outra dica que você pode dar para o pessoal? A outra dica é que existe uma diferença muito grande entre você se esforçar e você ser eficiente, ser eficaz. Curioso. O que acontece? Muitas pessoas quando entram, quando começam no mercado, elas dizem que você precisa se esforçar muito para você ter bons resultados. Você precisa estudar muito, que você precisa se dedicar, são muitas e muitas horas de tela. Inclusive tem aí a teoria das 10 mil horas do Malcolm Gladwell, falando que você precisa ir de pelo menos 10 mil horas para você fazer algo de forma muito bem feita. Só que essas 10 mil horas não são simplesmente de prática, não é simplesmente você sentado olhando a tela do computador com a plataforma de operação aberta ou acompanhando o mercado. São 10 mil horas que você tenta ser eficiente. Qual que é a grande diferença? Pensa um trajeto de mil quilômetros, tá? Você pode percorrer esses mil quilômetros em linha reta, ok? Você chegou no seu objetivo. Ou você pode percorrer esses quilômetros dando vários zigue-zagues. Nesse trajeto, quem fez o maior esforço? Quem fez o maior esforço é quem ficou em zigue-zague. Ok. E quem foi realmente eficiente? O cara que mirou e foi em linha reta. E é a mesma coisa no mercado financeiro. Não quer dizer que você simplesmente tenha que se esforçar e passar horas e horas e horas operando na frente do mercado. Você precisa focar em ser também eficiente, em estudar, mas sempre com esse objetivo. pensando se você realmente está focado. Às vezes é melhor você ficar uma hora por dia apenas acompanhando o mercado, estudando as suas operações do que você passar o dia inteiro ali sem realmente estar focado. Isso é muito importante porque eu acreditava muito nessas 10 mil horas. Eu achava que na hora que eu conseguisse essas 10 mil horas eu ia passar a ganhar muito dinheiro no mercado, só que acontecia comigo de eu passar algumas horas na frente do monitor e ficar lixando unha, fazendo unha, desenhando, lendo outras coisas. Gente, isso não é hora efetiva. Não estava realmente prestando atenção. Não ia servir para nada essas horas, na verdade. Só perdi tempo. E o que mais, Luana? Outra coisa é a questão do comprometimento. Ok, eu já estou há 3, 4, 5 anos no mercado, mas nesse período que você está aí operando no mercado, quanto tempo você realmente se dedicou com foco, com compromisso de estudar, de fazer isso dar certo? Quanto tempo? Entendi, porque às vezes as pessoas acham que estão focando, mas não é bem assim, né? Às vezes é sem objetividade. Elas não sabem onde querem chegar. Por exemplo, por que você faz day trade? É uma pergunta que eu sempre peço para as pessoas se fazendo. Porque elas chegam assim, eu estou pensando em ir para o mercado de day trade. A primeira pergunta que você tem que saber responder é o porquê você quer entrar no mercado de day trade. Você talvez ache que vai conseguir dar um plus, um dinheirinho a mais que você quer ter no fim do mês, você quer viver disso e você tendo essa resposta, você consegue traçar o seu plano, fazer o seu planejamento para você realmente galgar ele aí, seja no day trade, swing trade ou position trade, né? Com certeza, você precisa ter realmente um plano, saber qual é o seu objetivo com aquilo. Se é realmente só uma fonte de renda extra, se você quer realmente viver daquilo, se você quer alavancar seu patrimônio, enfim, você precisa saber qual é o seu objetivo e aí você conseguir manter o foco e principalmente você conseguir ser eficiente no estudo e na operacionalização disso. Claro, porque às vezes as pessoas falam, eu quero viver disso. Ok, então você sabe que você quer viver disso. Então agora você faz o seu planejamento, mas você tem que fazer o seu planejamento fazendo ele do lado otimista de que você vai ganhar dinheiro do lado pessimista que você pode perder dinheiro e você tem que ter esses planejamentos para caso dê errado você conseguir ter uma outra fonte de renda ou conseguir fazer alguma outra coisa que não vai te deixar na mão. Não pode simplesmente fazer por fazer, né? Mas Bea, eu acho que a gente também precisa alertar eles que nessa questão do tempo de mercado você precisa também avaliar quanto tempo você está realmente estudando alguma determinada técnica. Porque o que eu vejo muitas pessoas também é elas ficarem pulando de galho em galho e aí elas não conseguem realmente se aprofundar e entender um determinado aspecto do mercado. Por exemplo, a pessoa começa no day trade operando o dólar, quando vê não tem os resultados que gostaria aí já vai para o índice, o índice também não deu certo, pula para ações, de ações ela já começa a fazer opções, aí ela vai para o swing. Nunca dá tempo dela amadurecer. Então ela já está aí no mercado há 3, 4 anos, mas se você for pegar o tempo que ela realmente estudou alguma coisa, ela não sabe direito nada. É, ela sabe um pouco de tudo que não serve para nada. Mas e aí Luana, uma coisa que eu acho que o pessoal sempre ouve falar é a questão da disciplina. E aí o pessoal já deve dar aquela cara, pô disciplina de novo. Vocês vivem falando disso, mas não diz como que eu viro a chave de uma pessoa indisciplinada para ser disciplinada no mercado. Explica para as pessoas o que elas podem fazer e que eu acho que pode ser sim um fator bem determinante para elas se tornarem uma pessoa disciplinada no mercado. Então, o que a gente sempre recomenda nessa questão da disciplina, principalmente para quem não tem isso naturalmente, para quem é difícil essa questão de, ah Luana, eu não consigo ser disciplinada em nada na minha vida, não tenho disciplina para fazer atividade física, para cuidar da alimentação, muito menos para o mercado financeiro. A primeira dica que a gente dá é você se comprometer com pequenas ações, porque o que acontece muito é que quando a gente fala de disciplina, a pessoa já quer fazer tudo de um dia para o outro. Ela é uma pessoa sedentária, não cuida da alimentação, não segue o plano de trade dentro do mercado e aí de um dia para o outro ela quer implantar tudo isso na vida dela. Isso é uma pressão muito grande. Daí dura uma semana isso aí. Com certeza. Então, a dica que a gente dá é para você se comprometer com alguma pequena ação fora do mercado. Pode ser uma leitura de 10 minutos por dia, pode ser uma atividade física de meia horinha por dia, alguma atividade que seja diária e que seja pequena. Mas por que ela é tão importante, Bea? Porque você conseguir manter a disciplina dessa pequena ação vai dar uma evidência para a sua mente de que você é capaz de ter a disciplina, que você consegue pelo menos naquele aspecto ser disciplinado. E aí com isso você vai conseguir acrescentando mais, aumentando o número de atividades e você evidencia para a sua mente e daqui a pouco ela vai pensar, opa, se eu consigo manter a disciplina para ler 10 minutos por dia, não. Então eu consigo manter a minha disciplina para seguir o meu plano dentro do mercado. Mas você precisa ser disciplinado em alguma coisa para você começar a evidenciar isso para a sua mente. É, porque as vezes as pessoas falam que a disciplina é no mercado, mas não é só no mercado. Se você não é disciplinado no seu dia a dia, seja começando com poucas coisas e depois indo para outras maiores, como vou para uma academia ou alguma coisa nesse sentido, elas não vão conseguir levar isso para o day trade É muito mais difícil, porque o mercado, você bem sabe, ele coloca a gente em uma situação sob pressão. É dinheiro envolvido e acaba que tem o emocional todo por trás. E aí é muito mais fácil você aflorar aquilo que é natural para você. E se natural para você é ser indisciplinado, é esse o comportamento que vai ser mais fácil você manifestar no mercado. Por isso que a gente fala que a sua vida fora do mercado, para os seus resultados, ela importa tanto quanto o seu estudo, a sua forma de operar. Gente, eu acho máximo trazer quem realmente entende da cabeça do ser humano, principalmente quando a gente fala de mercado. Luana, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito dessa sua fala quanto ao mercado e da cabeça do investidor. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje com certeza vai ajudar muita gente aqui do canal. Obrigada por ter vindo. Eu espero que você volte mais vezes. Voltaremos. Pessoal, o canal da Luana, como eu falei, a descrição está aqui no link. Vão lá no canal dela que tem um vídeo meu lá também. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau, gente.